Tchudadu, tchudai-dudai-a-doná, tchudadu-dai-a Tchudadu, tchudai-dudai-a-doná, tchudadu-dai-a Tem quem sim, tem quem não Quero encontrar a solução Tem quem sai, tem quem não tem Tem mas ainda não passou O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar Mariana vai, Juliana vem, Pedro se distrai Anda sem ninguém E Holanda faz Carolina bem No ciano mais, Vera não convém Tchudadu, tchudadu-dai-a-doná, tchudadu-dai-a Tchudadu, tchudadu-dai-a-doná, tchudadu-dai-a Tem quem sim, tem quem não Quero encontrar a solução Tem quem sai, tem quem não tem Tem mas ainda não passou O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar O amor tem no sofrer, bom motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um pouco pra contar Mariana vai, Juliana vem, Pedro se distrai Ana sem ninguém E Holanda faz Carolina bem Luciano mais, Vera não convém Paula não convém Tito não convém Sônia não convém Julio não convém Mariana vai, Juliana vem, Pedro se distrai Ana sem ninguém E Holanda faz Carolina bem Luciano mais, Vera não convém Paula não convém Dito não.. Convém Sônia não convém Julio não.. Convém Dito não. convém sonha não convém julho não convém